Então... Abraça na voz o milagre da fé Filho da terra sem minha palavra Asas abertas buscar no chão Filho da terra sem minha palavra Asas abertas buscar no chão Coração meu, sempre a calenta Te faz presença em meu viver Boca que decora uma silença Choco de vida, chama de amor Tanto mais longe se ergue no espaço Abraça na voz o milagre da fé Filho da terra sem minha palavra Asas abertas buscar no chão Filho da terra sem minha palavra Asas abertas buscar no chão Filho da terra sem minha palavra 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 Legenda Adriana Zanotto